E tem uma coisa que o pessoal me pergunta muito, né? Existe uma lenda muito grande, assim, né? De que no exército, na verdade, não é nem falando de forças especiais, mas existe uma lenda muito grande que, pô, no exército só sargento consegue ser operacional. O oficial não consegue ser operacional. E aí eu te pergunto, cara, nas forças especiais, por exemplo, né? Lógico, né? O oficial de carreira tem que ir para a ESAO, daqui a pouco chega a hora dele ir para a ECM. Dificilmente ele consegue passar a vida toda nas forças especiais, por exemplo. Mas o cara que é sargento, o cara que é oficial, ambos têm a oportunidade de aplicar o conhecimento, de ser operacional de verdade, ou não? É só o sargento mesmo e o oficial fica só lá na salinha com os dados dele, com o computadorzinho no ar-condicionado? Zero, zero, zero chance disso acontecer. O que ocorre é o seguinte, o pessoal pergunta muito isso. Hoje mesmo, três perguntas nesse sentido. Eu falei, ó, vou tentar, se aparecer isso lá na live, eu respondo. Então, meu amigo, os três que me perguntaram hoje, fora os que me perguntaram lá atrás. Se, porque normalmente o cara fala assim, eu quero ir para as forças especiais, mas eu tenho dúvida entre ESA e Aman, porque o oficial dizem que não é tão operacional. Meus filhos, caramba, se você for para as forças especiais, você como sargento, você vai atuar para caramba, que vai cansar. Como oficial, você vai atuar muito e vai cansar. Você vai, não digo cansar, mas você vai se esbaldar de operar, tanto como oficial, como sargento. Garanto. O que o pessoal acha, essa síndrome do Peter Pan, que o cara vai ficar operando a vida toda. Eu operei praticamente a vida toda, porque eu vim lá de soldado, fui ficando, mas também tive missões, que eu fiquei fora. Enfim, não fiquei também sendo marretado o tempo todo em missão, não. Mas você, como sargento ou como oficial, você vai ter uma, vamos dizer assim, uma atuação plena como operador de forças especiais. Plena, plena, vai fazer de tudo. Agora, quando você sair major, você já vai estar de saco cheio, já, e nada melhor do que você dar uma descansada. Primeiro sargento está bem. É porque o jovem, né, que nunca carregou uma mochila, que não sabe o que é uma operação, que não sabe a consequência que isso muitas vezes traz para a família e tal, ele joga muito videogame e aí ele pensa que não, eu quero passar a minha vida inteira trocando tiro com a mochila de 50kg nas costas. E na vida real não é assim, né? Não. 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 Ah, não. Não. Obrigado.